Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô animado, mas tô com medo aqui porque eu não sei se eu vou conseguir ensinar essa maquiagem pra vocês, porque eu fiquei pensando aqui sim que maquiagem que eu posso tentar fazer aqui pra ensinar pra Fubazada precisa ser uma maquiagem fácil mas precisa ser uma maquiagem do carnaval, uma maquiagem que eu consiga e eu sei aí na sua casa você consiga também, né? Que nós não somos profissionais nós não vivemos disso então aí precisa uma maquiagem que seja fácil, mas que todo mundo consiga, né? Fiquei pensando, pensando, pensando martelando na minha cabeça daí eu pensei, a maquiagem da Arlequina gente do céu, porque nesse carnaval é claro que eu não ia deixar vocês sair que nem um macaco pelado pulando por aí sem maquiagem sem pintura na cara então eu trouxe hoje esse tutorial de maquiagem da Arlequina que é super fácil, e por que que ele é fácil Fubaz? Porque é tudo borrada, tudo manchada, tudo vestida, então eu pensei você que tem uma tremedeira por causa de ir no bar, você que não tem uma coordenação muito motora que nem a minha você que não consegue fazer um rabisco reto, você que não sabe se maquiar, essa é a sua hora Fubaz porque a maquiagem da Arlequina é borrada ah mas Fubaz eu sou morena não tem problema Fubaz do céu você pode falar assim que é janeiro, está todo mundo sem dinheiro a Arlequina não teve condições financeiras de comprar água oxigenada para descolorir o cabelo dela ah mas Fubaz eu sou japonesa não tem problema Fubaz do céu porque agora que está verão você fala que a Arlequina tomou um bronze você pegou uma cor, mesmo porque no carnaval as mulher de cor negra que vai pular para cima as que mais fica bonita na fantasia então não tem desculpa, todos vocês podem fazer a maquiagem da Arlequina também e para ficar mais coisa de carnaval ainda no final tem um pulo do gato, tem a lempida do boi que eu vou ensinar para vocês mas depois eu ensino Fubaz antes disso você precisa se inscrever aqui se inscreva nesse carnaval nesse carnaval ai eu falando besteira já se inscreva nesse canal gente do céu que está chegando o carnaval ai eu fiquei até vermelho vocês precisam se inscrever ai vocês deixam até nervoso aqui meu coração chega da batedeira porque de saber que tem gente aí que está assistindo de clandestino que está até agora assistindo olhando para o meu zóio e não está escrito ainda não seja coração peludo Fubaz do céu se inscreva nesse canal quem já está inscrito aperta o joinha que é para o youtube entender que vocês gostam desse vídeo e mandar para mais gente aperta o sininho também é muito importante porque no youtube avisa vocês que eu postei um vídeo aqui vocês vão ir correndo mais rápido que o chinelo da mãe e quem já fez tudo isso já assistiu o comercial também espero por Deus que assistiu vamos fazer essa maquiagem da Arlequina agora Fubaz do céu gente eu vim até mais perto do cês aqui que é para vocês poderem ver bem certinho que é para não escapar nada do zóio do cês na hora de começar a maquiagem Fubaz eu espero que você já esteja com a sobrancelha feita a minha está um urutu ainda mas imagine que está feita que eu não vou fazer sobrancelha hoje para ensinar essa maquiagem para vocês primeiro de tudo Fubaz junto ao cabelo de peruca na minha mão que crente aos pais a mãe que tem nojo de peruca ela pega até com a ponta do dedo e fala crente aos pais primeiro de tudo você vai passar um corretivo Fubaz um corretivo aqui debaixo da sobrancelha sobrancelha feita não faça feiura vai passar aqui por que a gente passa esse corretivo por que eu passo pelo menos esse corretivo por que as vezes a gente não tem dinheiro de estar comprando aquela paleta de cor daquela uma ó você vai passando aqui onde eu estou passando aqui ó você não tem dinheiro de comprar daquela uma que é a que sorta mais cor as vezes a gente compra do chinês que é o mais barato só que a hora que você vai passar não sorta a cor né mas quando você passa olha a cor dessa bolotinha aqui gente é do carlo aliás vocês agradeçam o carlo que é ele que está emprestando maquiagem para mim fazer aqui Fubaz que eu não tenho maquiagem ainda mas logo tem novidades logo eu conto um negócio para vocês de maquiagem mas não vou contar já não então deixa eu bater aqui com essa bolinha com essa bolotinha aqui para espalhar o corretivo que quando a gente passa o corretivo olha eu começo a falar e não termino né quando a gente passa o corretivo aqui as maquiagens pegam melhor a cor então eu já prefiro estar passando também e daí a gente que compra a maquiagem da mais barata não perde ponto para a turma que tem a maquiagem da mais cara passar no outro zóio aqui também só para não dizer fica igual o outro hoje eu vou fazer dois zóios mas eu vou fazer correndo porque é muito fácil demais mas eu vou fazer dois zóios porque a da elequina é um de cada cor né olha parece que eu peguei aqueles ipins de pano branco que dá na pele da gente quando a gente brinca na areia com o gato mijou ai credo deixa eu bater uma bolotinha aqui que é para espalhar esse negócio que está aparecendo mesmo por ipins de pano branco ó bateu é só bater fubá bateu a bolotinha aqui ó já espalha desse jeito agora eu não sei se espalha mesmo a bolotinha que chupa toda a maquiagem se bem que essa bolotinha do cara não está tão preta que ela não tem mais o que chupar aqui ela tem que chupar uma água com sabão né para ficar limpa de novo pronto agora fubá você vai pegar a paleta de cor arrume de alguém se não tiver impresso de uma amiga sei lá você vai pegar fubá um cor de rosa eu vou usar esse cor de rosa aqui tá vendo que um zóio da arelequina é cor de rosa e o outro é azul agora eu não lembro qual que é qual eu vou fazer aqui depois vocês veem eu acho que o direito dela é rosa então como que nós vamos fazer fubá nós vamos pegar esse cor de rosa e vai bater ninho aqui ó só que na bolota do zóio aqui ó bater ninho tá vendo ó tá ficando cor de rosinha já vai bater ninho aqui o mais importante fubá é que não precisa ficar certinho ó só tem que bater ninho na bolota aqui ó onde você acertar se eu bater sobe um pouquinho pra cima aqui também ó tá vendo bateu na bolotinha depois aqui tem a cova do zóio você sobe um pouquinho da cova ó vai bater ninho também ai eu peguei esse pincel aqui nem sei porque porque ele tem uma pontinha eu acho que fica mais fácil não tem lugar certo fubá você começa a bater do cantinho vai batendo pra cá vai batendo entregando pra Deus pra cima da cova você bate mais um pouquinho também ó fica assim daí você pega mais um pouquinho do rosa e bate aqui ó sabe no que termina o zóio aqui bate aqui embaixo também ó desse jeito pega mais um pouco de pozinho cor de rosa aqui vai bater ninho fubá até perto da metade do olho aqui na parte de baixo ó até perto da metade do olho não se preocupe se não sair certinho o importante é que bata um pouco pra cima um pouco pra baixo e um pouco pra cá é desse jeito mesmo fubá pra ficar igual da arlequina ó o jeito que tá depois que você fez isso ó aí só fubá você vai pegar esse mesmo pincel aqui com a sujeira que tá não precisa pegar mais não vai colocar no canto do zóio aqui ó e vai puxar assim ó se a sua maquiagem for barata igual essa você pega um pouco sim você põe aqui e puxa fubá ó põe na beirinha do zóio e puxa pra cá pra perna a orelha põe aqui aonde que você terminou dá uma puxada também aqui assim ó você vai imaginar como se você estivesse chorando no travesseiro sabe quando você escuta música em inglês você não sabe a letra mas você chora desse jeito fubá imagina ó que escorreu aqui assim pegar mais um pouco concentrar aqui e puxar fubá ó puxa de qualquer tipo ó ficou desse jeito agora deixa eu limpar aqui no braço mas na sua casa você limpe no limpador mesmo vamos fazer o mesmo com o azul ó tá vendo tem um azulzinho aqui ó vou pegar esse azul azul escuro tenta achar o azul mais perto da arlequina que você tiver na sua casa ó começa batendo aqui na beirinha e vai trazendo pra cá só a baterinha esse não esfrega fubá só vai baterinha assim ó começa do canto do zóio e vai trazendo pra cá só na bolota do zóio ó lá desse tipo viu já bateu você pega da cova do zóio e vai batendo pra cima aqui assim ó desse tipo mesmo era um azul mais claro na verdade mas pergunte se eu tenho mas pega o azul que você tiver aí carlequina é sul você que manda né e agora fubá do canto do zóio a gente vai batendo até quase a metade do zóio aqui ó lá só baterinho e agora a parte mais fácil ainda que você deita aqui o travesseiro pra você poder chorar pega aqui do canto do zóio e puxa puxa aqui pra perto da orelha assim ó pega um que você terminou aqui e puxa também não importa se não sair certo só relar o pincel aqui fubá e puxar pega mais um pouquinho de azul fubá e concentra aqui ó na beirinha do zóio que aqui é importante dá o puxado ó lá ó desse jeito ó essa parte das cores já tá feita você viu só que facinho você há de conseguir na sua casa também fubá pois eu não me chamo fubá se eu não conseguir agora você vai pegar um lápis de olho ou pode ser uma sombra preta também e um pincel fininho vou pegar o pincel pra tirar um pouco do lápis e vou colocar no cantinho do olho aqui ó tá vendo aqui no cantinho e vou dar uma puxadinha assim ó puxa o cantinho e puxei ai tô japonês já linda loira japonesa viu que facinho vamos lá pro outro cantinho também ó da sua casa você pode fazer com a sombra como eu falei com a sombra preta coloco no cantinho aqui e puxo ah lá já japonesou o negócio aqui também e daí depois você pega um lápis puro mesmo tomara que o seu tenha ponta e você dá uma sujada aqui fubá meio que por cima aqui tá vendo assim aqui ó no pé do pelo aqui do pelo se borrar não tem problema você arlequilo dá uma sujada aqui e dá uma sujada embaixo também ó no pé do pelo fubá daí aqui ó você pode vir até o canto do olho aqui ó até como que eu posso dizer até perto da remela ó lá tá vendo ó até perto da remela agora vou fazer aqui também ó só no pé do pelo em cima aqui ó só até a metade tá bom já se borrar não tem problema que a vida não é assim na verdade e aqui você vai no pé do pelo também embaixo pega embaixo agora e vai puxando até lá perto da remela do seu jeito do jeito que você conseguir não fica afobada fubá ah lá desse jeito peraí eu tenho que achar uma sombra preta ai achei uma sombra preta aqui fubá ó daí eu vou pegar a sombra preta que mais fácil faz esfumaçar ó ó depois que passou o lápis ó dá uma batidinha aqui no canto e dá meio que uma borrada meio que uma puxada aqui mais ou menos assim também ó porque a hora que chorou veio o preto junto ó ah lá desse tipo como quem não quer nada vamos no outro lado aqui ó dá uma esfumaçada o preto aqui e puxa o fio da chorada aqui ó que a lágrima veio a lágrima da música em inglês que você não sabe a letra só vai dando batidinha aqui agora em cima aqui assim e aqui porque tem que ficar borrado mesmo ó tá tudo borrado fubá é desse tipo na bochecha azul aqui do lado da bochecha azul você vai fazer um coraçãozinho fubá vai faz de qualquer jeito do jeito que você conseguir ó tá vendo o coraçãozinho e pinta aqui porque a arlequina tem o coraçãozinho também ó lá ó lembrando que a hora que você estiver fazendo essa maquiagem você já vai tá com o rosto pronto vai tá com a pele do rosto pronto vai tá passando blush vai tá passando batom sobrancelha feita não me faça feiura fubá o olho é depois de tudo porque não tem problema se borrar porque ela é borrada mesmo né agora que já fez essas cores você vai pegar o iluminador você acha o iluminador que mais ilumine aí na sua vida eu vou pegar esse daqui ó que nem sei se ilumina bastante não vou passar eu vou passar debaixo da sobrancelha aqui ó pra dar um ar de iluminado ó lá ó já deu uma saúde pra minha sobrancelha dá uma passada aqui assim pega o iluminador e passa aqui debaixo dessa sobrancelha também gente do céu mas como que deixa branco né olha lá fubá do céu pega com o dedo aqui ó põe o dedo no iluminador e põe na remela aqui assim ó só faz assim na remela tá vendo lá põe o dedo no iluminador e põe nessa remela aqui também põe uma remela não fica com ciúme da outra remela ó dedo aqui e põe nossa senhora foi mais linda do mundo fubá agora o pulo do gato a lembida do boi que eu falei pra vocês que ia ensinar como é carnaval nós vamos tacar glitter aqui eu vou pegar essa colinha de glitter mas na sua casa você pode fazer com gel de cabelo que eu acho que gel de cabelo dá primeiro nós vamos colocar bastante aqui ó tá vendo a cova do zóio só passa um pouco aqui na cova assim ó ó passou na cova eu só achei esse glitter fubá esse daqui que é furta cor tem tudo quanto é cor mas na sua casa se você achar um glitter cor de rosa um glitter grosso um brocal cor de rosa você coloca porque é carnaval então vamos colocar aqui ó olha lá olha que chique sem dó sem piedade fubá e dá uma puxada pro lado do rosa que é pra brilhar junto aqui agora vamos pôr glitter aqui também ó no começo do zóio aqui na cova também tô colocando ó tá vendo aqui fubá só aqui no começo ó e vamos tacar glitter aqui também que é pra sua arlequina brilhar nesse carnaval vamos passar um pouquinho aqui também ó fazer mais ou menos o contorno do zóio aqui tá vendo ó pega o glitter e taca aqui assim ó não se preocupe ai fubá não vai dar certo vai dar certo sim fubá porque eu tô fazendo de qualquer jeito só mostrando pra vocês vamos fazendo outro zóio também ó só na cova aqui no começo do zóio e aqui acompanhando aqui embaixo o preto pega o pincelzinho taca no potinho de glitter aqui só vai relando fubá o glitter vai grudando sozinho olha lá ó tá vendo que chique fubá esse brilho aqui que vai fazer a sua arlequina brilhar com gosto ai ninguém diz que é eu é pura arlequina ai o coringa vai catar eu essa noite fubá agora eu só vou pôr um casal de cílios aqui eu já fiz um vídeo ensinando por cílios em 10 segundos fubá é só você dar olhadinha vai tá aparecendo aqui olha é um jeito facílimo parece que os cílios até grudam no seu zóio assim ó vou colocar esse casal de cílios aqui então só pra vocês verem tcharam olha só que jeito que ficou a fubá do céu um louco do zoião de carnaval pra arlequina agora você só faz dois rabicó no seu cabelo assim que nem a chiquinha pinta uma ponta de rosa outra ponta de azul e vá pro carnaval fubá como se nada tivesse acontecendo e no meio da noite começar a cair cílios começar a escorrer maquiagem não tem problema porque é arlequina arlequina é tudo destruído é tudo desajeitado é tudo estronchada então você não vai ter problema vai ficar chique chique eu tenho certeza que você vai acertar fazer essa maquiagem também fubá pois se eu conseguir você também consegue tente fazer na sua casa e depois você conta pra mim eu espero que você tenha gostado desse vídeo eu espero que eu tenha conseguido ensinar você como que faz a maquiagem da arlequina facílima espero que você arrase no seu carnaval que você se divirta bastante você pula e criou uma cabrita pra cima fubá do céu porque eu vou fazer isso no meu carnaval não sei pra onde que eu vou ainda mas onde que eu for vai ser só berro meu primeiro na turma aqui embaixo tem playlist tá cheio de vídeo tem mais vídeo de maquiagem lá dê uma fuçada que você vai achar aqui do lado tem dois vídeos que você assiste fubá assiste um dos dois que você é de gostar eu espero que você já tenha inscrito e eu quero que vocês sorriam sempre fubá sorria que eu adoro saber que vocês estão sorrindo nem que você tenha problema pensa de mim e sorria tenta sorrir pelo menos um pouquinho tá bom? você promete? muito obrigado por me assistir até aqui tchau até o próximo vídeo